Olá, voltamos com mais um vídeo do nosso guia completo de Dark Souls 3 de Ringed City. Só para começar o vídeo aqui, com uma informação que eu não dei nos vídeos anteriores e muita gente me xingou aqui, é que esses inimigos grandões aí, eu quase caí errado, você pode matar eles com apenas um golpe se você cair atacando eles, tá? O ponto fraco deles é a cabeça. Olha só que coisa bonita. Só comecei com isso para não ficar faltando essa informação no guia, apesar de a gente já ter passado por aqui, né? Mas vai ter mais desses inimigos para enfrentar e isso pode ser útil depois, tá? Agora sim vamos voltar aonde a gente estava para continuar o guia. Ok, aqui da fogueira das ruínas do Pico Terroso, a gente pode ir até lá à frente e enfrentar um chefe. Só antes disso, o chefe é um pouco difícil, tá? E você tem alguns NPCs para você invocar. O primeiro está aqui atrás, é o nosso cavaleiro escravo Gael. E mais aqui à frente, se você conversou com aquele NPC, o Lep, o Amnésico, tá? Eu recomendo que se você for chamar algum deles para você, você chame apenas um deles, possivelmente o Gael, eu acho que ele é um pouco mais forte. Mas aí vai ao seu critério, porque apenas um. A cada mais NPCs, mais vida o chefe vai ter. Três NPCs, dois NPCs, né? Acabam fazendo com o chefe com muita vida e normalmente eu não gosto, tá? Se for um NPC em um jogador, talvez sim, se o jogador estiver causando um dano bom. Mas dois NPCs eu não gosto muito não, tá? Recomendação minha, não precisa seguir. Eu não vou chamar ninguém, porque estamos no guia, né? Mas, vamos lá. Recomendo, antes da gente ir, só deixa eu dar algumas informações. O chefe é fraco contra escuridão, contra sangramento. E também, se você tiver armas de cavaleiros negros, qualquer arma, elas também dão um dano bônus no chefe, tá? E eu vou com a arma que eu estou usando mesmo, porque minha build meio que me limitou a isso. E não é exatamente um problema, porque essa arma continua sendo forte. Mas vamos lá. Builds de destreza aí, ou melhor, de sorte, né? Que causam sangramento, vão ter mais vantagens aqui. Apesar de eu ter a grande vantagem de estar usando um escudo muito bom. Que vai segurar muito bem o ataque do boss. Mesmo ele sendo dois demônios gigantes, tá? Vamos lá. Você vai encontrar o demônio padecente e o demônio das profundezas. Como é essa luta? Basicamente, você vai ter que derrotar os dois demônios mesmo. E a ideia é que você não vai realmente conseguir fazer aquela estratégia de focar em um deles pra matar apenas um, causar dano e tudo mais. Não porque eles se revivem ou coisa do tipo, mas porque eles vão revezar um buff de agressividade. Você pode ver no momento que o demônio que não estava perto de mim no começo da luta, agora está mais agressivo, que é o padecente aqui na verdade. Enquanto o das profundezas está descansando ali no fundo. A luta vai ser mais ou menos assim o tempo todo, tá? Um deles vai estar descansando enquanto o outro está mais agressivo. Quando o que está descansando... Quando não. O que está descansando normalmente ele vai ficar só mais de longe mesmo usando ataques de veneno. Que eu recomendo muito que você esquive deles e não fique perto porque não é bom pegar tóxico no meio da luta, tá? Porque não é só veneno, é tóxico. E sabe que tóxico é aquele veneno que causa mais dano. Então realmente não recomendo isso. E a ideia é que... A não ser que você esteja causando muito dano aí mesmo, que você seja uma pessoa paciente. Se você conseguir dar umas porradas em sequência na cabeça de um deles, ele vai atordoar, tá? E você pode daí dar um reposte, né? Um ataque crítico deles. Que com certeza é muito bom. Mas não dependa muito disso. Eu mesmo não vou depender muito disso. Porque com certeza é arriscado e perigoso. Normalmente, quando ele acaba de sair desse estado mais agressivo, qualquer um deles, né? Eles vão dar uma boa parada aí por alguns segundos, em que você pode aproveitar e acertar os golpes na cabeça dele. Eu fiz isso até no padecente ali, quando ele cansou. Mas não foi suficiente pra atordoar. Até porque o outro aqui, o das profundezas, ficou agressivo rapidamente. E não deu pra aproveitar muito. Outra coisa é... Vamos lá? Quando você sabe que ele atingiu aí o limite aí da agressividade dele, vai parar um pouco. É quando ele dá um golpe em que ele cai e explode tudo. Esse golpe mesmo. Infelizmente, o outro já tava agressivo. Eu não consegui aproveitar mesmo. Mas ok. Estou no new game mais, né? Então, eles estão com muito mais vida. Muito mais dano que eles estão causando também. Então, eu estou sendo bem cauteloso. Me defendendo dos ataques deles. Vendo se ele não tá no meio de um combo. E ainda assim, eu devia estar sendo mais cuidadoso ainda. Além disso, eu tô, como eu disse, tentando o máximo possível evitar pegar aí as névoas tóxicas deles. Porque realmente seria muito ruim pra mim ficar envenenado. E quando você vê aí essa nuvem em linha reta, ou sempre faz isso, brilhando, significa que vai vir uma explosão tóxica na sua direção, tá? É um ataque que eu recomendo muito que você tente evitar. Não caia nas aparentes aberturas que eles vão dar, né? Agora ele... Ah, caramba. Bem na hora. Eu queria atornar você pra encerrar. Mas não deu. Mas acho que dá pra eu matar ele antes que o outro se torne agressivo. Maravilha. Quando o segundo morrer, o que acontece? Nada, por incrível que pareça. A luta vai continuar da mesma forma. Só que, obviamente, muito mais fácil. porque você vai ter só um deles pra cuidar. E, sinceramente, um deles apenas é fácil, tá? Principalmente se você tiver formas boas de se defender. E você conhecer bem aí a movimentação básica deles. Tô até abusando um pouco aqui. Eu não deveria. Sempre que ele dá essa queda rápida aí, é um combo, tá? Não seja enganado. Cuidado com a arrastada de garra que ele dá também no fim desse combo dele, que foi o ataque que eu mais levei aqui na luta. Ah, droga. Não tô conseguindo a turdua aí. Daí você fala, nossa, Tiops, que fácil. Mas, calma. Quer dizer, você não vai falar isso porque, a não ser que você tenha enfrentado ele algumas vezes, você não vai achar fácil a primeira passada. A não ser que você seja muito bom. Porque eu acredito que você é. Eu acredito em você, tá? Ixi. Achei que ia levar, gente. E eu recomendo muito que você não gaste todos os seus itens de cura enfrentando os dois. Você já deve ter entendido por quê, né? Sim, há uma segunda fase. O último que você matar vai se transformar no verdadeiro chefe, digamos assim, que é o príncipe demônio. Para enfrentar o príncipe demônio, com certeza ele é mais forte do que os dois juntos e tem mais vida. A recomendação minha é que você tenha aí uma boa forma de se defender de ataques dele, principalmente ataques de fogo, né? E que você aí, novamente, com paciência, apenas aproveite as boas aberturas que ele dá para contra-atacar. Acertar a cabeça. Quando ele faz isso, corre na direção dele, tá? Quando ele levantar voo e empurrar você para trás. E tenta ir para a lateral dele aqui, porque você consegue evitar todo o laser dele. Ele vai soltar um segundo laser que se você estiver muito perto dele, você acaba apanhando de qualquer forma, tá? Então toma cuidado com isso. Ok? Essa é a melhor hora para você acertar vários golpes nele. Se você tiver arma de sangramento, inclusive, você com certeza consegue causar um sangramento total nele aí, ou dar a quantidade de golpes que precisa. Esse ataque é perigoso. Acho que dificilmente você vai ter um escudo que aguenta 100% desse ataque, né? Então tem momentos que esquivar também é uma boa. Eu mesmo estou com um escudão aqui, mas eu estou tentando me esquivar desses ataques. Além disso, ele tem um agarrão, tá? Parece uma agarrada lateral que ele vai dar, mas é... ele tem mais... ele carrega mais a garra, né? Vamos ver se ele vai usar o agarrão. Ele não está usando ainda em mim. É esse aí. São dois, tá? É. Fui muito pouco para trás. Vamos lá. Tentar não apanhar. Seria péssimo. Acho que ele está prestes a tentar... Isso. Exatamente o que eu achei que ele ia fazer. Ok. Como ele me empurrou, eu vou ter que desviar de um laser dele, tá? Ele começa pela esquerda, você consegue pular aí e desviar do laser. É possível, tá? Só como eu disse da outra vez, não fica perto dele porque o segundo laser dele causa uma onda de dano que é muito perigosa. Eu falei que não era um chefe simples, mas a má notícia é que tem coisa muito pior nessa DLC. Olha o agarrão dele. Quase que eu cheguei perto. Ficar perto dele na maioria das vezes é bom, tá? O maior perigo de você ficar perto dele infelizmente é o agarrão mesmo. Mas, se ficar longe também vai ser mais difícil de desviar de alguns golpes de longa distância dele. Principalmente aquele laser que a melhor forma é você realmente conseguir chegar ao lado dele. Meu Deus. Ele vai me empurrar de novo e eu vou ter que desviar de sentimento do laser. E agora eu parei para me curar. Eu compliquei minha vida. Ui! Não vamos tomar a onda de dano, né? Perdi uma oportunidade boa de causar dano dele, mas tá bom. É melhor ser seguro. Ui! É o agarrão. Você vê que ele dá uma gesticulada na hora do agarrão, né? Então dá para perceber quando ele vai fazer. Desculpa, gente. Eu bati no meu microfone na hora que eu fui coçar o meu nariz. Então assim, a não ser que você esteja realmente causando um dano muito alto, principalmente com relação a sangramento, né? Vai ser uma luta demorada. Agarrão! Ah, que mentira! vez que veio dessa, amigo! Vai voar! Ah, de novo! Ah! Ok, não faça isso! Ah! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. A luta vai ser com certeza acelerada, mas é isso, não tem muito o que fazer com relação a essa luta, eu não deixei alma em nenhum lugar. Acho que era para eu ter mais almas, mas ok, não tem problema não. Vamos prosseguir então. Aqui em frente a gente vai pegar o estandarte pequeno de emissário, seguir um pouco aqui. Não tem muita coisa para fazer, a não ser vir aqui e levantar o estandarte para ser levado à próxima área. E a DLC só vai ficando mais difícil, gente. Agora a gente chega aqui na cidade anelada, tá? A gente vai começar essa área, uma área relativamente extensa. Aqui tem um NPC que você pode conversar, você pode falar que se você serve os deuses ou não, não faz diferença, tá? E vamos aqui acender a primeira fogueira da área. Agora é o seguinte, quando a gente avançar um pouco aqui, o primeiro desafio da área vai aparecer que são os arqueiros espirituais aí, que vão atirar um monte de flecha em você. Você pode perceber pela quantidade de arqueiros, que se você tentar bater isso de frente, você vai morrer, tá? Vamos esperar três flechadas e vamos voltar um pouco aqui para trás rapidamente. A gente está fazendo isso só pegar um item aqui atrás, tá? Esperar as três flechadas de novo. Escudos grandes até que seguram um pouco a porrada, tá? Mas não há boas. Então de novo aqui, a gente pegar o elmo da ruína, o set da ruína, né? Que é basicamente o mesmo set que esses arqueiros estão utilizando. A gente vai se proteger atrás dessas lápides aqui. Não pense ainda em pegar os itens da área, tá? Terceira flechada, a gente vai para as lápides aqui do meio. Tem que ficar nelas porque vai ter arqueiros dos dois lados atirando em você, tá? Na terceira, a gente vai de novo e a gente vai fazer um pequeno desvio aqui, nesse lugar que está quebrado, para cair aqui, tá? Não pode ficar muito tempo ali porque os arqueiros, como você pode perceber, te acertam. E a gente vem aqui pegar o maulho campeão. E a gente tem o lagarto de cristal do outro lado. Não é exatamente importante pegar ele, mas enfim. Titanita cintilante, escama de titanita. E vamos lá. Subi mais uma vez, a gente deu uma passada aí pelos arqueiros. Mas a gente tem que se esconder de novo porque eles vão voltar a aparecer. Nisso vai vir dois inimigos ali, desagradáveis, que você vai ter que dar um jeito de enfrentar eles sem sair muito de trás das lápides aqui, porque senão você vai levar flechado, tá? Então assim, a não ser que você queira sair correndo deles, mas eu recomendo que você tente enfrentar. Eles não são difíceis, eles só são desagradáveis pelo lugar que eles aparecem. A gente vai subir as escadas ali à direita, então a gente tem que prestar atenção nos arqueiros que estão em cima das escadas, tá? Não dos que estão embaixo. Também são importantes os de baixo, mas os de cima são os mais importantes. E a gente... Assim, esses só os de cima aqui, se você esquivar com frequência, você consegue escapar. Principalmente se tiver com aquele anel de sangue de cartas, tá? E a gente quer matar esse bichão aí, que é justamente quem tá chamando esses arqueiros. O problema é que ele continua chamando os arqueiros e ele também chama os cavaleiros aí. E também os arqueiros próximos dele aqui, tá? Então toma cuidado com isso. Vamos ver onde ele vai chamar agora. Chamou o cavaleiro de prata aqui, eu vou bater mais um pouco nele. Deixa eu me curar, antes que ele sumone novamente alguma coisa. Ok, derrotamos ele. Com isso, os arqueiros não voltam mais, tá? Então a gente pode explorar toda a área, dessa área aqui embaixo, e pegar os itens que a gente não pegou por motivos óbvios. Ok? Então vamos lá, começar aqui pela esquerda. Alma. Pedaço de titanita. Você vai encontrar muitos pedaços de titanita aqui, tá? Nessa área, então assim, se tiver faltando alguma para os seus upgrades, fique tranquilo que aqui você vai encontrar mais do que você precisa. Exceto placas de titanita, mas ainda tem algumas. Ram verde florido. Prazer. Descer aqui. Uma benção oculta. Vambora. Ali, das escadas onde estavam, estava o grandão dos arqueiros. Vamos descer aqui. E seguir pelo único caminho disponível. Ali é quase o final da DLC. Muita sacanagem. O jeito que o jogo coloca é na sua frente, mas não tem como se chegar lá ainda. Tem um NPC aqui, que você pode conversar também, ou você pode matar ele também, não tem nada. Tá? Tem esse bicho, que vai tentar empurrar você. Normalmente falha, tá? É só pra dar um susto mesmo. Tem outro aqui. Inclusive, um vai pular em você ali, né? O que estava escondidinho aqui. Então é bom você meio que atrair ele. Pra não levar esse pulo. Esse pulo é um agarrão, tá? Então tem que tomar um pouco de cuidado mesmo. Vamos a passar aqui com cuidado. Infelizmente, tem uns inimigos aqui. Não sei se eu vou conseguir acertar eles. Não, ele... Agora... Tem mais um ali na frente. Bem perto do item. Umas pedras de purificação. E a gente chega aqui em mais uma fogueira. Você vai falar, nossa, quanta fogueira, que jogo fácil. Agora você vai desejar que tivesse uma fogueira perto daqui, conforme a gente avançar. Você vai ver. Tem um NPC de novo aqui. É aquele lap. Converso com ele pra ganhar um Sigbral. Infelizmente, não dá pra cortar toda a conversa dele enquanto ele quer oferecer um brinde. Se você não aprendeu o gesto do brinde com o Sigward no jogo, então você pode aprender com ele aqui. Temos um braseiro. Eu vou voltar rapidinho lá no Santuário do Olo do Fogo, porque eu tô com bastante alma, né? Só explicando um pouco aqui, eu tô indo com a minha força até 66. Por que 66? É a força normalmente considerada aí, pelo pessoal que estuda mais a ideia de builds, o ideal. Porque além de ter uma certa escala até esse ponto, se você colocar arma nas duas mãos, é a mesma coisa que você tivesse 99 de força, que é o máximo, né? Então, basicamente, faz você ter, com arma em duas mãos, o máximo de escala de força que o seu personagem pode ter. É 99. Tá? É por isso. Inclusive, com essa arma que eu tô, dois ataques com as duas mãos aqui da Laval é suficiente pra derrotar eles. A gente vai encontrar um pouco deles. E os que tem uns cristais nas costas, eles causam amaldiçoamento, tá? Infelizmente, amaldiçoamento mata o personagem no Dark Souls 3, então você tem que tomar muito cuidado com isso. Você pode equipar armaduras que aumentam sua proteção contra maldição e tudo mais. Aqui eu vou passar correndo, porque vai cair um inimigo atrás, tentando agarrar você. E também quero matar primeiro, que tem cristalzinhos nas costas, porque... maldição. Vamos lá, já é vazia aqui. E vamos seguir em frente pra encontrar os primeiros cavaleiros anelados. Não sei. Aqui tem um dos sets mais legais do jogo, eu vou realmente querer pegar eles, porque é muito legal esse set. Mas tem que farmar, tá? É drop deles. Eu não vou parar agora pra farmar, mas provavelmente eu faço isso entre um vídeo e outro só pra ficar com um set bonitinho. Não é dos melhores, mas é legal. E é isso que importa quando a gente tá jogando Dark Souls, né? Eles dropam pedaços de titanita com bastante frequência. E assim, não são esses inimigos especialmente difíceis, principalmente se você tiver um escudo bom aí. Mas, mais de um a coisa complica bastante, então toma cuidado, tá? Vamos lá. Avançando com cuidado, agora a gente vai encontrar um dos inimigos mais xaropes aqui da DLC, que são esses clérigos tartaruga. O que acontece é o seguinte, normalmente é que esse aqui não quer fazer o que eu gostaria que ele fizesse. Mas ele se esconde nesses cascos dele das costas, tá? Quando ele faz isso, você tem duas opções. Armas pesadas, até tipo a minha aqui, consegue quebrar essa defesa do casco com dois ataques. Principalmente se tiver nas duas mãos. Então, você pode continuar esse sino atacar. Ou se você estiver usando armas leves, você dá um chutinho, que também vira eles, tá? Muito provavelmente um dos que a gente vai enfrentar aqui vai fazer isso. Então, vamos lá. Tem três, e eles ficam invocando uns anéis de cura, que na verdade não são de cura, tá? Que eles vão causar dano em você. Então, toma cuidado com isso, ó. Nenhum deles se escondeu. Ah, esse aqui foi, ó. Dez dá um chutinho, ó. Ele vira de barriga pra cima e se causa até dano crítico neles, quando eles estão assim, tá? Agora a gente vai, com muito cuidado, cair aqui pela lateral, pra cair nesse candelabro. E tem aquele ali, eu vou sair daqui, que ele já tá invocando o sino de... A cura que ataca. E vamos pular aqui. Maravilha. Com isso a gente vai descer. A gente primeiro pega esse item aqui, que é uma Tistenisa Sintilent. E tem o Cavaleiro, um Ringed Knight de lança aqui embaixo. O de lança é mais perigoso que o de espada, tá? Como a gente tá aqui em cima, não tem muito o que fazer. Normalmente eles começam a luta com um ataque carregado de fogo deles aí, mas acho que como eu caí muito perto deles, ele não fez isso. Esse escudo deles, ó, e esse ataque branco. Esse escudo deles aí, ele consegue fazer... Oh meu Deus, uma onda de choque do dragão ali, tá? Toma cuidado com isso. Ae, amiga, deixa eu dar um Backstab pra você. Eu não posso te pedir nada. Maravilha. Também vão dropar pedaços de ternita com certa frequência, se não toda vez. Uma pedra de confissão aqui. E, se eu não me engano, exatamente mais nada. Agora a gente vai prosseguir. E aqui, vamos lá, paciência, gente. Você vai precisar de paciência. Por quê? Aqui tem três gordão pra você enfrentar. Teoricamente, você fala, ah, é só pular na cabeça deles que eu mato eles com um golpe só. Porém, você vai atrair a agressividade dos três se você fizer isso enquanto todos estão vivos. Porque você vai ter que estar muito perto deles pra isso. O que eu recomendo é que pelo menos o primeiro deles, você meio que enfrente aí na porrada mesmo. Esse que tá mais aqui. Por incrível que pareça, não vai atrair aquele outro. Você fala, nossa, como você sabe? Por que eu morri cinco vezes aqui antes de gravar o vídeo? Tentei algumas estratégias. Deve ter uma mais inteligente, mas eu sinceramente fui na forma que eu achei mais segura. Que é pelo menos o primeiro aqui, enfrentar normalmente. Sem sair muito da área aqui, pra não atrair os inimigos menores que estão ao redor da área, tá? Oh, meu Deus. São as desvantagens de fazer os DLCs no New Game mais, né? Os inimigos são realmente chatos. Maravilha, vamos aproveitar que a gente matou ele aqui e conversar com essa porta, tá? Você vai... Responde qualquer coisa, tá? Eu normalmente respondo a primeira opção do Gwyn aqui. Conversa com ela até ela oferecer uma... Pedir uma ajuda pra você. Aceita o pedido. O pedido é basicamente matar o chefe mais difícil da DLC, que é o Midir. Dragão. E ela vai dar o sino sagrado de Filianor pra você. E a gente aí tem a quest dela. Depois que a gente matar o Midir, a gente pode voltar aqui depois e pegar uma recompensa. Vamos lá. Já matar esse cara aqui que vai dar maldição. Tem outro aqui que tá vivo. Eles gostam de fingir que não. Tem mais uns dois bobão aqui. Não subestime eles, tá? Deve ter os grandão passando aqui. Eu vou querer matar pelo menos um deles no plan de ataque. Um deles já tá inclusive já tá voltando. Oh, que beleza. Esperar o outro aqui agora. E a gente tenta o mesmo. Torce pra dar certo. Maravilha. Agora aqui a gente tem tanto um clérigo tartaruga, quanto um desagradável aqui, tá? E eu vou recomendar que você faça o seguinte, tá? Que você continue um pouco. Tem mais coisa pra gente explorar definitivamente. Mas aqui é chato. Em primeiro lugar, vamos evitar de ser agarrado aqui pelo cara que tá escondido aqui. Só porque eu faço. Levei. Não, não levei não. Tem mais coisa pra gente explorar aqui em volta. Mas o que eu tô recomendando basicamente? Que a gente avance só um pouco pra gente ativar uma fogueira que tem aqui embaixo, tá? A gente não vai descansar nela ainda. A gente só vai ativar pra ativar uma tábua. Daí, se der ruim e você acabar morrendo, você escolhe por qual lado você prefere voltar. Tá? Se é por baixo ou por cima. Você pode ter percebido, eu não comentei nada, mas... Tá vindo mais dois grandões. Eu vou tentar acertar um deles caindo. Mas esses dois costumam querer voltar antes da hora. Isso foi péssimo. Então... Isso foi péssimo. Eu estou tendo um problema aqui, que eu não sei porque isso está acontecendo, aproveitando enquanto a gente enfrenta esses inimigos que demoram meia hora para morrer. Toda vez que eu aperto o R2, que no caso eu estou jogando no computador, quando eu aperto o gatilho direito, o meu jogo minimiza. Na verdade, o jogo troca de aba, ou para o OBS, que é onde eu gravo o vídeo, ou para o browser. Então, assim, isso está muito ruim. Eu não estou conseguindo dar ataques fortes, que me ajudariam muito. Inclusive é porque eu não tentei dar um ataque pulando nesse inimigo para cair na cabeça dele. Espero que um dia eu consiga resolver esse problema. Eu não sei se é específico do Dark Souls 3, eu não sei se está acontecendo em todo o jogo. Eu sei que isso está me atrapalhando muito. Enfim, vamos lá, vamos enfrentar mais um aqui. A ideia, como eu disse, é a gente progredir um pouco aqui, para livrar a área dos grandões, ativar a fogueira que tem lá embaixo, e daí a gente volta e termina de explorar a área, tá? Porque tem muita coisa para matar a gente no caminho, que é bem desagradável mesmo. E daí, fazer esse caminho de novo, como eu tive que fazer algumas vezes, porque como eu disse, eu morri antes de gravar, quando eu estava fazendo minhas jogadas preparatórias, não é legal. Principalmente esses inimigos, que levam muito tempo a morrer. Maravilha, estamos aqui com os seis grandões mortos, e a gente vai fazer uma corrida muito rápida, sem pegar os itens aqui ainda, porque a gente vai explorar a área do pântano depois. Nesse vídeo aqui... Bom, vamos só pegar esse item primeiro. Já que eu vim por aqui, né? É só um capacete. Mas vamos lá, vamos ver por aqui. Essas mosquinhas vão meio que fugir da gente, não tem problema. A moscona vai enfrentar a gente, tá? Toma cuidado, porque elas têm umas magias. Amiga, agora você vai morrer. Era só você ficar quieto. Ok, vamos lá. Subir essas escadas. E a gente acende uma fogueira maravilhosa. Que vai servir aí pra gente continuar. Aqui é um atalho, que a gente vai abrir só depois quando a gente voltar. Então, como a gente não sentou na fogueira ainda, os inimigos não estão de volta. Como eu disse, eu vou deixar pra explorar essa área do pântano depois. Eu primeiro quero dar uma volta geralzona aqui, nesta área, antes da gente prosseguir. Voltar para o meio das escadas. Aqui tem uma passagem por cima ali pra gente fazer. Se você estiver em forma humana, você vai ser invadido por um NPC aqui, tá? Olha lá, temos o fruta. O ideal seria atrair aquele inimigo sem atrair o NPC junto. Então, a gente vai pegar ele daqui mesmo, sem avançar muito, porque daí o NPC não invade. Ah, ele tem esse escudo pequeno também, que não é igual o do cara das lanças, tá? O da lança é um escudo um pouco maior, que causa onda de choque. E o dos inimigos de espada é um escudo menor, que solta fogo, ok? Vamos lá. Agora, muito provavelmente, o NPC está muito perto de nos invadir. O NPC é um cara que eu diria que é conhecido. Que não está afim de invadir, mas ok. Agora sim. É, eu falei que era um cara, mas não, é uma protetora. Cadê ela? É basicamente, o inimigo do Alva 7, que a gente encontra lá no calabouço de lhe viu? Está aqui atrás. Exatamente, eu diria, na verdade. Pelo menos em questão de equipamentos. A diferença é que, obviamente, ele vai estar mais forte. Então, toma cuidado. Esses NPCs causam muito dano. Eu vou abusar do stun que a minha arma causa. Você vai ganhar o Anel do Lobo mais 3. É um anel relacionado a Poise, né? O equilíbrio. Então, builds pesadas beneficiam bastante. Tem o 7 da Bruxa ali também. Que é isso. A gente pegou essa área, tem mais uma área pra gente explorar. Vamos voltar, então, para a pontinha. Quem morreu? Fez barulho de inimigo morrer. E eu não ganhei almas. Não sei o que aconteceu. Vamos lá. Voltar no pântano aqui. Aqui, a gente vai tomar um pouco de cuidado que tem 3 tartarugas. Uma delas vem voando. E causa um dano do caramba esse milagre aí que ela usa, tá? Mas é só ela. Se você tiver como se defender. Se viu, até que defendendo o dano foi alto. Então, esquiva ou defende porque é complicado. Tem a alma de campeão aqui. E temos uma escada aqui na lateral. Que a gente vai subir aí. Eu vou continuar por ela aqui. Tem o lagarto de cristal lá. Que se você correr atrás dele, você acaba atraindo esse inimigo aqui. E o outro de espada que tá ali atrás. Então, a gente toma cuidado aqui. Eu vou tentar atrair um de cada vez. É meio chato. É meio difícil porque o cavaleiro ali de espada vai continuar vindo na nossa direção. O da lança não veio. Era pro da lança te vindo. Acho que eu não vou conseguir escapar dele não. Dos dois juntos. Obrigado, viu? Ó, essa é a onda de choque aí que o... Ó, eu diria que eu dei muito azar aqui, viu? Que normalmente o da lança vem mais rápido. Tá vendo porque a gente foi ativar uma fogueira? Vai ficar esses dois aqui. É agora o... O da espada tá animado. Vai ficar esses dois aqui. Eu caí, não tem problema exatamente cair aqui, tá? Só vou ter que fazer as coisas numa ordem um pouco diferente, por causa da minha queda. Eu fui invadido pelo Ledo, que era quem a gente já ia enfrentar, mas vamos fazer o caminho do Ledo primeiro então. Ele está aqui em cima nessa torre, já que ele se apressou e já me invadiu, ele está aqui. Esse martelão é uma arma muito legal de força, que eu pretendo passar a usar. Quando ele está com esse negócio no martelo dele, fica mais difícil de interromper os ataques dele, como você pode imaginar. Principalmente quando ele está usando essa weapon art maldita. Nossa! Ah, se desviou do meu backstab, amigo. E aí você vai ganhar um martelo de Ledo. Grande martelo de Ledo. A gente pega aqui dois pedaços de titanita. Aqui não tem nada, é onde o Ledo estava. E a gente vai voltar, só que por um caminho um pouco diferente, né? Eu caí nesse caminho aqui, que como eu disse não era problema, eu tinha a intenção de ir pra cá, mas numa ordem diferentes. E agora a gente vai cair nessas plataformas aqui, que tem um anel muito bom pra mim também, na verdade é bom pra qualquer build, né? Que é o anel do Ravel, mais três. Que eu definitivamente vou passar a utilizar. Principalmente agora que eu vou colocar uma arma bem pesada no meu personagem. Vamos continuar caindo. Se você quiser descansar na fogueira, mas a gente não vai enfrentar nada muito mais difícil agora, tá? Eu diria que o pior já passou. A gente vai subir aqui. Tem essa mosca pra você conversar, não faz muita diferença. E a gente vai cair aqui. Só pra fazer as coisas de forma mais segura, tá? A gente poderia ir por cima, a gente vai por cima ainda. Mas eu queria enfrentar esses inimigos antes de ir lá pra cima. Pra evitar qualquer coisa. Às vezes quando acontecem uns desastres aí com relação a esses inimigos, eu gostaria de evitar. Tá difícil o backstab aqui, gente. Agora foi. Tá difícil o backstab aqui, gente. Esse aqui não vai cair ainda. Vamos pegar esse item aqui. Que é a lança do cavaleiro anelado. Caiu um aqui. Esse é o de maldição, toma cuidado. Esse outro aqui não tá afim. Ele vai subir. Não, agora ele caiu. Maravilha, amigo. Eu poderia vir por aqui, vai dar meio que no mesmo lugar. Porém, tem uns inimigos aí de maldição que eu não gostaria de passar por eles. Então eu vou evitar isso. O lagarto de cristal tá ali ainda, coitado. Eu vou ajudar ele. Não! Não vai embora, eu quero ajudar você. Tadinho. Não! Eu não acredito que ele conseguiu fugir. Ok. Mais uma vez, vamos subir naquelas escadas. Terceira vez que a gente sobe elas. Agora vamos aqui por cima. Onde estava aquele cavaleiro de lança e um cavaleiro de espada. Não vamos cair aqui porque vai ter maldição, tá? Tem algum bicho que vai subir. Esse aqui subiu. Conseguir. Aqui não tem nada. Perdão. E aqui dentro, a gente encontra aquele NPC de novo, o Lep. Pode conversar com ele. Você ainda não tem como dar a resposta pra ele, porque a gente não encontrou ainda o que ele quer que a gente encontre, tá? Mas aqui a gente tem um anel de serpente dourado, mais três, pra aumentar aí a sua sorte pra pegar itens. Que com certeza ajudam os farms aí do jogo. Bom, caindo aqui a gente tá exatamente no lugar onde a gente enfrentou o cara da lança. Eu podia ter feito esse caminho, como eu disse. Mas eu quis evitar que a gente morresse ou causasse algum problema bem perto assim da fogueira, depois que a gente explorou tanto, tá? É isso. Agora eu vou voltar pra aquela fogueira onde está. Vou voltar pra Firelink Shrine e ganhar uns levels. E a gente continua a exploração do pântano no próximo vídeo. Até mais. E a gente continua a exploração do pântano no próximo vídeo.